Olá, eu sou Erika Ortiz, psicóloga clínica aqui de São Paulo e atuo a partir da abordagem psicanalítica. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre uma iniciativa do Instituto de Terapia Online sob a minha coordenação que nasceu em meio a esse cenário de pandemia, que acabou nos impondo medidas restritivas de contato social repercutindo, então, nos nossos atendimentos presenciais na clínica. Então, muitos de nós tivemos que transferir os nossos pacientes do consultório presencial para o ambiente online. Então, a ideia era poder reunir profissionais, psicólogos e psicólogas que atuam a partir da abordagem psicanalítica e se concentram em várias regiões do Brasil, de uma maneira remota, para revisitar a teoria psicanalítica e pensarmos juntos em algumas possibilidades, estratégias, técnicas aplicáveis a essa prática dos atendimentos online. De uma maneira ética, com uma fundamentação teórica, metodológica, para poder avaliar algumas alternativas e também os nossos limites de atuação dentro desse contexto online. Então, hoje somos em 12 profissionais, sendo dois de Mato Grosso, um do Pará, dois da Paraíba, dois do Rio Grande do Sul, um da Bahia e quatro aqui de São Paulo. Bom, eu vou apresentar aqui os principais objetivos do grupo. Promover, o primeiro seria promover um espaço para reflexões sobre a teoria psicanalítica no âmbito online A cocriação, ou seja, a criação conjunta coletiva de estratégias para o uso da técnica psicanalítica nos atendimentos online e também o compartilhamento dos nossos conhecimentos, experiências, dificuldades, para que possamos nos acolher e nos ajudar mutuamente nesse momento tão adverso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.